Música Fala galera que assiste o canal Pai Luciano Terecoa do Maranhão Tudo bom com vocês meus amores? Eu já estava com saudade, literalmente eu estava com saudade de vocês Eu daqui e vocês daí, a gente trocando essa energia positiva É muito legal né? Galera, eu estava sumindo porque ainda a gente está no tempo da quaresma A quaresma, mas quando acabar essa quaresma, meu amigo, a gente vai ter rojão É rojão em cima de rojão, entendeu? Porque tem muita coisa para acontecer galera, tem muitas festas Essas festas lindas que só acontecem aqui no Maranhão Vamos ter muitos Tereco, vamos ter muitos Nagores Para mostrar para vocês de casa, vocês que estão longe, infelizmente Que estão com saudade e querem matar essa saudade Eu prometo que vou levar até vocês esses vídeos desses Nagores Todos cara, então fique ligadinho aí, se inscreva para não perder nenhum Galera, vocês querem um exemplo de que vai rolar ainda esse ano? Sendo que esse ano é de três orixás, né? Três orixás que estão regendo esse ano Que são o que? Yansã, Xangô e Exu Exu, dono dos caminhos, né? Ele que tem o poder de abrir e fechar qualquer caminho Ele que leva a mensagem até o alto, né? O nosso pai Oxalá e traz para nós aqui na Terra Então, temos o orixá, o regente Exu, que é dono dos caminhos Yansã, dona dos raios, dona das tempestades, né? Dona dos ventos E Xangô, desculpa, nosso pai da justiça, rei da justiça Nosso pai Xangô, né? Então, esse ano promete muita coisa Muita coisa a rolar esse ano Eu acho que vai ser muito legal Esse ano de 2018, promete Então, fique ligadinho aí, se inscreva no nosso canal Galera, e também, quero mostrar aqui para vocês Uma coisa que aconteceu inédito hoje Inédito, digamos assim Que essa pessoa Ela está sempre aí levando a nossa cultura Sempre levando a nossa religião daqui para fora, né? Mostrando a nossa religião Ela que leva essa religião na pé Nas costas também, né? Aí eu estou falando nada mais, nada menos que de mãe Ângela Ela que é esposa do pai de Santo Francisco José De Bacabal, da tenda São Raimundo Nonato Que é também de Bacabal, da tenda, né? Então, veja esse lindo vídeo Dessa linda apresentação que a mãe Ângela de Oxum Fez em Salvador, Bahia, cara Que legal, né? Levando essa cultura, mostrando para outras pessoas, né? Essa linda religião E está aí, correndo atrás dos direitos Que vocês, nós, bandistas, temos Temos que sair sim Temos que botar a cara para fora sim Entendeu? E foi muito legal a apresentação dela Temos que botar a cara para ser Temos que dar uma While e a raiva Para para outra Although e a raiva Se eu vai algum rob sexually, de manda Quando chega num rei É pra uma vida aqui, eu chamando Se eu vai algum Heredou de demanda Quando chega num rei É pra uma vida, eu chamando E dizer que eu sou um bandista sim, entendeu? Respeite a minha religião. Parabéns, Mãe Ângela. Galera, hoje é dia 19. Hoje é dia do Santo São José de Ribamar. Esse santo que tem legiões de seguidores, legiões de devotos. Então, galera, eu resolvi fazer uma pequena homenagem a esse santo, que eu tenho uma grande fé, tenho muita fé no Santo de São José de Ribamar. Aqui no Maranhão, em São José, no município de São José de Ribamar, tem uma igreja muito linda que todo ano lota. Todo ano eles fazem a festa lá e dá muita gente, dá muito de volta. Então, eu, o canal Pai Luciano, faz essa singela homenagem a esse santo que tem muita força, entendeu? E eu e outras pessoas, eu pedi para alguns pais ou mães, filhos de santos, também, porque o Santo de São José de Ribamar também, ele existe, não só nas igrejas católicas, mas sim, ele exige, ele também está dentro, lá dentro do terreiro, né? Está lá a imagem dele. Então, faz parte. Veja aí alguns pais de santos e mães de santos e filhos de santos cantando pontos para São José de Ribamar. Essa linda homenagem a ele, a esse santo lindo que eu tenho grande respeito. Veja aí a mãe de santo, dona Gleice, de Bacabal, ou Bacabal, não, de Cotó, desculpa. A praia mais bonita é a praia dos leçó. A praia mais bonita é São José de Ribamar. A praia mais bonita é a praia dos leçó. A praia mais bonita é São José de Ribamar. A praia mais bonita é a praia dos leçó. A praia mais bonita é São José de Ribamar. A praia mais bonita é a praia dos leçó. A praia... Muito obrigado, mãe Gleice de Cotó, tenda a Santa Bárbara. Muito obrigado por ter aceito gravar esse vídeo e me mandar. Fico muito agradecido, valeu? Beijão no coração. Te amo. Também temos o irmão, o irmão de fé, o irmão Zer. É conhecido como José, né? Da tendação... Hoje eu já estou aéreo hoje. Na verdade, a tenda tem o tempo de esperança do pai de santo. É nagoé, nagoé, nagoé. Se eu sou filho de nagoé, meu padrinho é São José. Se eu sou filho de nagoé, meu padrinho é São José. Eu sou filho de Nagô, meu padrinho é São José Meu São José, São José de Arriba ao Mar Meu São José, São José de Arriba ao Mar Não deixa, meu pai, não deixa eu cair no marzinho do mar Não deixa, meu pai, não deixa eu cair no marzinho do mar Muito obrigado, irmão Zé, te amo, está aqui no meu coração Obrigado também por ter aceito meu pedido E mandado esse lindo ponto para a gente aqui, compartilhado com a gente Ok? Muito obrigadão, obrigadão, obrigadão E também temos o irmão da tenda São Jorge Guerreiro e Santa Bárbara Lá de São Mateus, o nosso amigo, meu pai, que me encanta Muito obrigado, Bernardo, veja aí como é que foi esse ponto lindo que a gente mandou São José, São José de Arriba ao Mar Lá de São José, São José me abençoar Obrigado, Bernardo, por também ter aceito meu convite Mandado esse lindo vídeo cantando essa linda doutrina para São José de Ribamar Muito obrigado, beijo no coração, meu lindo, estamos juntos, viu Também a gente tem o pai de Santo, Riva de Ansan Também mandou seu lindo ponto com sua linda voz Ele, se eu não me engano, ele é de peregras Veja aí como é que foi esse lindo ponto que ele me manda a arte É glórius, é glórius, São José de Arriba ao Mar, meu pai É um santo milagroso É glórius, é glórius É glórius, é glórius São José de Arriba ao Mar, meu pai É um santo milagroso Eu vou levar São José, meu pai Eu vou levar São José, vou levar São José no Andor Vou levar São José, vou levar São José no Andor Eu vou levar São José, né? Eu vou levar São José, meu pai Eu vou levar São José Hoje que é dia 19 de maço de 2018, dia de São José de Ribamar Beijo para ação e até o próximo vídeo E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, galera Curte esse vídeo se você gostou Deixe seu comentário aí embaixo E se inscreva, compartilhe geral esse vídeo Beijo no coração e fique com Deus Até mais